Como a JAS pagava os 10% mensal e no final do contrato você resgatava o seu dinheiro, então pra mim ficou muito viável investir nela, entendeu? Eu vou te falar, sete meses de só alegria. Agora eu tô chorando, né? Eu acho que eu perdi meus 70 mil reais. O joelho chega até esfolar de tanta oração. O relato é de um homem de 38 anos, morador de São Gonçalo, que perdeu cerca de 70 mil reais após investir em duas empresas no ramo de bitcoins, a GAS Consultoria Bitcoin e a Alphabets, ambas com sede em Cabo Frio, na região dos Lagos, e que hoje estão com as contas bloqueadas pela justiça. Casos envolvendo pessoas que, acreditando no sonho do enriquecimento e da prosperidade financeira, acabaram prejudicadas, tomaram as redes nos últimos dias. São famílias que investiram todas as economias, em muitos casos, somam as gigantes de uma vida inteira e que perderam tudo em função de investimentos monetários fracassados. O investimento no mercado de criptomoedas, quando existe, por exemplo, moeda sem sustentação e que pode pegar qualquer investidor de surpresa, com golpes feitos com criptoativos, os chamados scams, é algo que está na mira das autoridades policiais. Mandados de prisão e busca e apreensão já foram cumpridos em diversos endereços do Rio. É sobre isso que vamos falar hoje aqui. Eu sou Amanda Ribeiro. E eu sou Ezequiel Manhães. Recentemente, a Polícia Federal deflagrou a Operação Criptos contra acusados de praticar fraudes por meio de operações com criptomoedas no Rio de Janeiro. A ação contou com o apoio da Receita Federal, que investiga a prática ilegal de pirâmide financeira. Segundo a Receita Federal, uma empresa localizada na região dos Lagos atua como se fosse um fundo de investimentos, em que o investidor adquire uma quantia determinada de cotas e recebe rendimentos fixos ao mês. A pirâmide é um esquema ilegal em que o lucro é gerado pelo aporte de novos clientes e não pela natureza lucrativa das operações. E para evitar o colapso do sistema, é preciso continuar expandindo a rede de clientes. O esquema gera enriquecimento dos mentores da pirâmide, que segundo a Receita, não declaram seus lucros ao fisco. São prejuízos bilionários. O dono da GAS Consultoria Bitcoin, Gladson Acácio dos Santos, foi preso no fim de agosto. A Polícia Federal afirma que a fraude presidida por ele movimentava cifras bilionárias. A nossa colega, Lislane Rotas, tratou sobre esse assunto em reportagem publicada esta semana no portal Em Foco. E a gente convidou ela para participar desta edição do podcast. Lislane, o que você ouviu destas vítimas? Então, Amanda, Ezequiel, quando eu conversei com essas pessoas que foram investidores dessas empresas que estão com suspeita de fraude, eu pude perceber bastante tristeza e arrependimento por parte deles, né? São pessoas que investiram tudo o que tinham, outras pessoas chegaram a pegar empréstimos, contrair dívidas. Então, estão numa situação psicológica, emocional, muito degradante. Tem aquela questão do arrependimento. E são, assim, pessoas que realmente estão sem saber o que fazer. Especialistas avaliam que investidores que sofreram perdas em áreas financeiras podem apresentar uma tendência em desenvolver transtornos psicológicos graves. A psicanalista Andréia Ladislau, doutora em psicanálise, psicopedagoga, palestrante e administradora, membro da Academia Fluminense de Letras, comentou o assunto. Algumas pessoas apresentam sintomas de estresse generalizado, ansiedade profunda, tristeza excessiva, depressão, síndrome do pânico e alguns até chegam a atentar contra a própria vida por se sentirem frustrados, desanimados, angustiados e fracassados por terem sido vítimas de golpes. O ideal é trabalhar a sua saúde mental, junto com a sua saúde financeira, para se equilibrar, ter autocontrole, tomar muito cuidado com o investimento que você estiver fazendo para não cair em armadilhas, não se fragilizar emocionalmente. O investidor e especialista em criptoativos, Rossello Lopes, explica o porquê do investimento em criptomoedas atrair tantos clientes. A gente está escutando constantemente na mídia várias pessoas falarem de criptomoedas, os grandes bancos falando de criptomoedas. Isso acaba atraindo novas possibilidades e acaba trazendo o questionamento e a curiosidade dos investidores. E aí os investidores estão começando a olhar muitas notícias dizendo o Bitcoin 30%, 40%, o Bitcoin bateu alta histórica. Então o investidor está cansado daquele investimento que dá 13% ao ano, 14% ao ano. E aí de repente chegam essas pirâmides financeiras que tem por aí ou essas pessoas que vêm oferecendo investimentos com retornos gigantescos e retornos que é impossível de garantir, é possível fazer. Sim, é possível garantir. Eu acho muito difícil garantir 10% ao mês, 5% ao mês. É muito difícil garantir isso. É possível alcançar, mas não é possível que você consiga ter uma garantia. O especialista também diz que quem deseja investir em moedas virtuais precisa de um pequeno capital. Primeiro é investir só um pequeno capital, né? Colocar não mais que 5% do seu capital, da sua capacidade de investimento. Se você está começando agora. E pesquisar quem é a pessoa que está por trás. Pesquisar o que é, pesquisar o que já foi feito. Ela tem site, aonde essa empresa está registrada. Não teria problema dela estar registrada no Panamá, não tem problema dela estar registrada em Belize e não tem problema dela estar registrada em El Salvador. Mas quem são as pessoas que estão por trás? O que elas vêm oferecendo? Qual é o entendimento delas no mercado de criptoativos? Lislane, mas afinal, o que são as criptomoedas? Conta pra gente. Segundo a mídia especializada CoinTelegraphy, uma criptomoeda é uma moeda virtual projetada para funcionar como meio de troca, podendo ser usada em transações, bem como para controlar a criação de novas criptomoedas para uma transação em particular. Essencialmente, as criptomoedas são entradas limitadas em um banco de dados que ninguém pode mudar a menos que condições específicas sejam cumpridas. E apesar de já existir há mais de 10 anos, as moedas digitais ainda são uma novidade. Segundo a Comissão de Valores Mobiliários, autarquia responsável por regulamentar a oferta de títulos financeiros, só em 2020 foram 325 notificações de indícios de crimes financeiros aos ministérios públicos. Um número 75% maior em relação ao ano anterior. Segundo a Comissão, destes casos que foram encaminhados à Justiça, 175 apresentavam indícios de pirâmides financeiras. Em janeiro, a Comissão chegou a denunciar a GAS por crimes contra a economia popular e também encaminhou a ação ao Ministério Público do Rio. Ainda de acordo com a autarquia, pelos rendimentos prometidos não vir de negócios concretos e sim do dinheiro de quem entra, novos clientes acabam pagando pelos ganhos altos dos mais antigos. Em nota, a GAS Consultoria informou apenas ter sido atingida por uma ordem judicial de bloqueio de 38 bilhões de reais. Como o Rossello destacou, para não correr o risco de perder dinheiro, a dica é ser seu próprio banco. Todo cuidado é necessário, ainda mais com investimentos tão altos. O Plantão da Tarde fica por aqui. Esse programa contou com a produção de Amanda Ribeiro e Ezequiel Manhãs. Sonoplastia e Redição, Ramon Ribeiro. Você acessa o nosso podcast pela plataforma Spotify, pelo nosso canal do YouTube, www.youtube.com.br e também pelo Apple Podcasts.